Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 27 a 39, com exceção dos itens 28 e 31 que foram retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, de forma que a decisão que o inteiro teou do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 28 de janeiro. Indago dos interessados e dos diretores que têm interesse em destaque em algum item do bloco. E agora sim, votado, deliberado o item que mereceu o destaque, voltamos então ao bloco. Então, não tendo mais nenhum destaque, submeto à votação os itens que remanescem do bloco, compreendido entre o item 27 e 39, os que remanescem, que só foi esse que foi destacado. Não, e mais dois que saíram. Outros dois saíram da pauta. Enfim, os itens que remanescem não foram retirados de pauta e nem destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens constantes no bloco. É, voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens constantes no bloco. E sendo, então, esse o último item da pauta, declaro encerrado essa terceira reunião público-ordinária da diretoria. Uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.